Tá com os manos, pá, tipo, mano, tá usando droga, tá fazendo uns bagulho errado, tá comando com os bagulho. Aí eu falei, ah, vou desistir, pá. E tinha um baile na quebrada que chamava Piscinão, mano. E ficou tipo um ano e pouco sem ter MC lá, tá ligado? Aí suave. Aí vários MC tava cantando, mano. O único que não cantava era eu, tá ligado? Cara, então você era o excluídaço, mano. Mano, era o excluídaço. E eu cantava lá direto, só que, mano, eu não queria que fosse cantar lá, tá ligado? Não sei por quê. Aí suave. Aí eu falei, ah, esse bagulho não é mais pra mim, não, pá. Deixa pra lá, tá ligado? Aí eu fiz um corre pra trampar numa loja, tá ligado? Tipo, eu sei que os manos, sei que de final de semana a loja faturava, tá ligado? E os manos queria curtir o rolê na madrugada. Falei, ah, vou trampar na loja, já sei como é que funciona, como é que é o bagulho. Já sei os caminhos, se os homens brotarem, pra onde fugir. Mas você não ficava em choque, não? Ah, sei lá. É que você cresce no bagulho e você vê que é, tipo, normal, tá ligado? Aí nesse dia o Hayek falou, mano, arrumei pra você cantar no piscinão, mano. Mas no dia que você ia trampar na loja? No dia, moleque. Aí eu falei, mano, como pode isso daí, mano? Caralho. E eu passava fome, né? A mãe dele, tipo, fez uma brincadeira. Falou, ó, se você fazer um show legal, eu te dou um hot dog. Que ela vendia hot dog em frente ao piscinão, pá. Aí eu falei, não, vou ir, mano, vou ir cantar, mano. Aí eu deixei de trampar na loja. Aí os manos que trampou no dia, foi preso. Ah, você tá falando sério, mano? Tô falando, papo reto. Esse bagulho eu guardo comigo pra sempre, mano, tá ligado? Então o funk te salvou mesmo, irmão. É, tipo, foi o divisor de água, tá ligado? Pra mim, tipo, saber, tipo, pra onde eu vou, certo? O norte. Aí, pum, fui pra uma... Passando o tempo, fui pra igreja, me converti e tal. Aceitei Jesus, converti assim, né? Aceitei Jesus. Aí fiquei firme, fui arrumar um trampo. Eu falei, ah, vou dar um pause no funk, porque o bagulho eu tô sem dinheiro, preciso dar uma ajuda em casa. Foi nessa época que você começou a trabalhar? Na 25, é, na 25. Aí eu trampava na 25, só que eu fazia uma zima, tá ligado? Pra vender o tênis. Então compromisso não, que ele tá na promoção. Aí o cliente, ele via eu, tipo, brincando com o bagulho dos tênis, do salto alto, pá. Era uma loja de sapatos? Era, na 25, era uma loja. Aí eu ganhava muito cliente assim, mano, brincando, animava a loja, pá, tá ligado? Então você era alegraço. É. Nossa, sempre, sempre fui, tipo, eu não tenho esse bagulho de vai dar errado. Não tem esse bagulho pra mim. Não, vai dar certo. Tá passando um momento difícil? Um momento difícil é um processo pra nós chegar no propósito. Então, o processo ele ensina, tá ligado? O propósito é o resultado. Então, tipo, eu tenho na minha mentalidade o quê? Vai dar certo, mano. Tá ligado? Tipo, nós tava falando de música. Pá, ah, não tenho tempo. Não, mas quando tem tempo, vai que o bagulho vai acontecer. Tá ligado? Então, eu tenho essa mentalidade do bagulho de vai acontecer. Aí eu sonhei que eu tava estourado no funk, mano. Sonhei que, tipo, saia o Calypso do palco, e eu entrava e a Globo tava me seguindo, filmando. Caralho. Aí eu falei, ah, um sinal pra me cantar funk. Aí eu falei, ah, vou orar de novo. Se for um sinal de Deus, porque eu sabia de umas paradas da Bíblia, que uns malucos faziam, tipo, uns testes com Deus, tá ligado? Se acontecer tal parada de novo, ao contrário, tal, da mesma fita, é porque é a resposta de Deus. Aí eu sonhei de novo, mano. Não tem como você sonhar dois sonhos. Tipo, o mesmo sonho duas vezes. O mesmo sonho duas vezes. Aí eu sonhei... Aí era o Calypso saindo de novo e você entrava... Isso, isso. Caralho. Beleza. Só que nesse outro sonho, tipo, eu saía do palco e ia fazer um show nos Estados Unidos. Coisa que não aconteceu até hoje ainda. Tá ligado? Aí, beleza. Aí eu falei, ah, vou sair da loja. E eu era, tipo, o segundo vendedor da loja, tá ligado? Tipo, o que mais vendia. Mas você trampava de puxador também? Aqueles caras que vinham pegar na moto? Não, não. Era, tipo, uma fila, entrava o cliente, tá ligado? Nós chamava de S. Aí você... Só que às vezes eu aprendia a atender vários clientes ao mesmo tempo. Tipo... Nossa, isso é doideira. O gerente, que era da época, é o Najib. Ele é meu amigo até hoje. Meu melhor amigo hoje, tá ligado? Cara, ele tipo... Foda. Habita em casa, eu vou na casa dele, pá. Tipo, o mesmo melhor amigo mesmo. Então, ele me ensinou várias técnicas de, tipo, melhorar... Você passou claro, eu vou lá. Tchau, o mesmo melhor amigo hoje. Tipo, o mesmo melhor amigo hoje, tá ligado por cima? Tipo... Tchau, tchau.